A Aparecida está desesperada, sem notícia. Ela é de São José da Mata, saiu ontem para trabalhar e até agora não voltou para casa. Gabriel Barbosa de Campina tem mais informações. Diretamente da residência da família de Luciene Aparecida, uma dona de casa de 42 anos de idade, que reside aqui em São José da Mata, distrito de Campina Grande. Ela desapareceu nesta terça-feira e a família naturalmente está muito aflita diante dessa situação. Ela manteve contato comigo até por volta de 7 horas da noite. Daí então ela falou que o telefone estava descarregando e não conseguiu mais falar comigo. Nem com nenhum outro telefone, pelo amor de Deus. Sem nem falar. Só peço para que o pessoal me ajude a encontrar minha esposa em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem três crianças dependendo dela dentro de casa. Meu Deus do céu. Algo parecido já havia acontecido em outra situação, em outro momento? Aconteceu, mas não dela ficar um dia todo fora de casa. Aconteceu dela chegar em casa por volta de 10 e meia, 12 horas da noite, e ir buscar ela nos hospitais, porque ela tem problema de crise, de ansiedade. Quando ataca, acontece que ela repousa no hospital, mas dela demorar muito tempo assim, foi a primeira vez. Espero que seja a primeira e única. Rapaz, que situação estranha, né? Que situação... Olha, teve um caso semelhante aqui em João Pessoa, mas depois se descobriu que ela tinha ido com outra pessoa e não sei o que é que aconteceu. Abandonar os filhos? O que é que houve, hein? Será que é verdade que abandonou ou não abandonou? Desapareceu mesmo? É um mistério, né? Não tem nenhuma informação, né, Dayana? Nada, nada, nada. Nunca tinha feito isso, né? Ah, ela já teve... Ah, ela já teve problema de saúde, sim. Aí é lamentável. Às vezes uma depressão. É o momento, né? Onde ela estiver. Se você está com essa pessoa agora, entre em contato com a família, de não, ela não quer voltar pra casa agora, dê um tempo a ela, não é? A gente sempre torce para o melhor, né? Olha, ô moço, se você tiver em algum local, mande um recado pra sua família, dizendo, olha, eu vou voltar, tô no momento, é, ou alguém que esteja com ela. É isso? Eita! Quem agora, Dayana?